O acidente na PR-280 entre Pato Branco e Mariópolis foi registrado por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira. O ônibus fazia o trajeto de Itupuranga-Santa Catarina com 22 passageiros, todos argentinos, para Dionísio Serqueira. São trabalhadores argentinos que foram a Itupuranga trabalhar na colheita da cebola e voltavam para casa, passar o Natal, quando o acidente aconteceu. Nós conversamos com um dos passageiros aí entre os 22 argentinos que estavam no interior do micro-ônibus. Eles dormiam, a maioria deles, no momento do acidente. Um dos passageiros relatou que o motorista disse que fez uma manobra brusca para evitar uma colisão frontal com um caminhão que vinha no sentido contrário e teria invadido a sua pista. O motorista disse que vinha um carro em frente, que era outro coletivo, e que vinha e daí ele teve que desviar. Mas aqui, veio que tem uma curva aqui e tem outra curva aí. E daí, ele falou assim. Acabou perdendo o controle e caiu no barranco. Perdeu o controle. Bom, apesar do susto, está todo mundo bem aí no grupo de 22? Estamos tudo bem. Eu não lastimei minha perna porque eu estava deste lado. Mas estamos tudo bem, graças a Deus. Os passageiros ficaram, desde o acidente, aguardando uma solução. A intenção é retirar o ônibus da Ribanceira e continuar viagem, o que é pouco provável, pela condição em que o veículo ficou, devendo ter avarias principalmente no eixo dianteiro. As árvores que seguraram o veículo foram as heroínas da madrugada. Não fossem elas, com certeza o ônibus teria virado várias vezes até chegar ao fundo da Ribanceira. E aí, o desfecho do acidente poderia ter sido outro.